Nos terceiros anos do ensino fundamental, em todas as turmas, nós temos alunos que são de inclusão. Alan, pegar o lápis. Números. Qual é este número? Então, nós temos dez chocolates. Quantos nós vamos tirar? É possível ou não é possível? Muito bem. Então, vamos riscar dois. Um. Marcar. Dois. Muito bem. Todas as atividades que eu desenvolvo com ele, eu falo com poucas palavras, mencionando palavras de afirmação. Muito bem, parabéns, você é muito inteligente. Para auxiliar que ele vá se desenvolvendo também. Ele utiliza comunicação alternativa. Então, para ele identificar os números, quantidades, ele sempre vai marcando no tablet, como também as letras. Eu acho que agora ele já está mais agitado. A nossa turma tem muita paciência com ele, porque em alguns momentos de instabilidade eles conseguem acolher, ficar em silêncio, aguardar o momento para que ele se reorganize. E assim possa continuar a atividade. É bem legal ter ele na nossa turma. Quando eu fico triste, ele vai lá me ajudar também. A gente incentiva, tenta ajudar ele na aprendizagem. Ele também nos ensina. Ele é uma pessoa muito boa de brincar. Todos nós temos um amor especial por ele. Toda turma ama ele. Ele se diverte, aprende com a gente. Ajuda a completar a nossa turma. A gente brinca com ele. Ele nos ajuda quando a gente ajuda ele. Não importa o jeito. Ele vai sempre ser bom. Não importa se ele é diferente da gente. Eu acho que sem o Alan na nossa turma, a nossa turma ficaria bem incompleta. Muitas vezes no recreio, se eu se machuco, ele sempre chega perto de mim para me ajudar. E eles vibram muito. Cada conquista que ele realiza, eles vibram junto com ele, porque é uma conquista da turma. Ele está tranquilo. Eu parei a atividade com ele. Ele está brincando com o pop-it. Em muitos momentos, este aluno pode apresentar um comportamento um pouco mais agitado. ou que desorganize ele e a turma. E são crianças menores, enfim. Então, a gente precisa ter este entendimento e um olhar de empatia, né? Para que a gente tenha tranquilidade para poder fazer o trabalho que tem que ser feito. O segredo do nosso sucesso, ele se dá no investimento afetivo que nós fazemos. É um trabalho realizado com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor. E a nossa felicidade é vê-los felizes e se desenvolvendo bem. Empatia, por exemplo, é uma habilidade a ser ensinada, treinada, aprendida. Que os alunos devem aprender ainda na infância, na escola, né? Então, são habilidades que eles vão levar para o resto da vida. Com certeza, essa pessoa vai ter um diferencial de liderança, inclusive, para poder acolher e olhar com mais cuidado para as diferenças na nossa sociedade, né? Eu percebo as famílias estimulando muito os filhos e os filhos ensinando os pais sobre a importância desse acolhimento. Ela lê uma página de uma história com bastante ainda dificuldade, mas ela está conseguindo. E está conseguindo interpretar, começar a interpretar também. Então, eu posso dizer que o autismo dela hoje é um pouco menos profundo do que era. E hoje a gente consegue fazer o melhor para que esses jovens não tenham depressão, não entrem, tenham relacionamentos saudáveis, para que esses pais também não adoeçam, né? E possam ser entendidos na sua necessidade. E muitos buscam orientações da escola, inclusive, né? Muito interessante isso. Como conduzir em outros espaços que não sejam da escola a educação dos seus filhos com autismo, né? Os sinais de autismo, eles podem ser percebidos desde os primeiros meses de vida da criança, né? Então, não que eles estejam presentes sempre, mas a gente pode começar a perceber. Por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade de fazer o contato visual na hora que a mãe está amamentando, uma criança muito irritada, que é uma criança difícil de você acalmar, é uma criança que não gosta muito do toque, prefere ficar mais isoladinha. Então, esses sinais, precocemente, a gente pode ver em algumas crianças. A medida que a criança vai crescendo, o que a gente começa a perceber? Que a criança, ela não tem muito interesse pelas pessoas, se interessa mais por objetos do que pelas pessoas, não percebe muito a ausência da mãe, não se acalma com o som dos familiares. Uma outra coisa bastante importante é não compartilha interesse. Então, por exemplo, é comum uma criança, ela está brincando de alguma coisa, ela quer atenção do adulto para aquela brincadeira. E essa criança não quer, ela fica lá brincando sozinha, se deixar horas, ela fica brincando sozinha. Algumas brincadeiras que a gente chama de um brincar não funcional. Então, pega, fica brincando com tampa de panela, fica brincando com caixa de leite, fica derrubando, botando e derrubando lápis, quer dizer, uma coisa assim, sem muito objetivo. E aí começam também a aparecer alguns outros sinais, por exemplo, andar na ponta dos pés, as estereotipias, que são alguns movimentos repetitivos, a mais comum e mais conhecida é a estereotipia que a gente chama de flapping, que é o bater das mãozinhas. Mas algumas crianças ficam mexendo as mãozinhas assim na frente do rosto, ou o balançar do corpo, ou criança que fica dando pulinhos sem propósito, ou girando. Bom, o processo do autismo a gente já investigava desde o primeiro ano, a gente via as necessidades dele, diferente das outras crianças, né? Ele demorou para caminhar, ele demorou para se alimentar, ele não tinha o olhar fixo, né? O olhar dele era vago, ele não atendia pelo nome, ele não brincava, ele apenas... o hiperfoco dele sempre foi livros, então ele só se interessava por livros. Então foi aí que a gente, avaliando essas questões, a gente viu que ele poderia ter autismo. Ele é não verbal. Às vezes a criança até fala, ela tem capacidade do aparelho fonador, ela tem para falar, ela repete, e é muito comum um sintoma que se chama ecolalia. Então você pergunta, como é seu nome? Ela não responde o nome, ela fala nome. É uma ecolalia que pode ser imediata, ela repete exatamente o que você falou naquela hora, ou uma ecolalia tardia, ela repete frases de desenhos animados. Então ela é capaz de falar, mas ela não se comunica. E com dois anos e meio, a gente levou ele até um neuro, onde ele foi diagnosticado já com o autismo, e a gente procurou um psicólogo, e esse psicólogo fez uma avaliação durante quatro sessões, onde foi avaliado o suporte nível 2 de autismo. Hoje a gente sabe que o autismo é multifatorial. Tem várias causas que vão juntas fazer com que essa criança nasça ou apareça com o transtorno do espectro do autismo. O autismo não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é doença, portanto não tem cura. A maioria, 97%, são mutações genéticas. Todos nós temos genes de risco para o autismo. Então a mãe tem, o pai tem. Só que eles estão no nível que não atingiu o nível para ser classificado como transtorno do espectro do autismo. Quando juntam esses genes paternos com esses genes maternos, chega num limiar, e aí ultrapassa esse limiar, e essa criança vai ser classificada como transtorno do espectro do autismo. Isso é o mais comum. Agora, existem alguns outros fatores que aumentam esse risco. Por exemplo, idade paterna avançada aumenta o risco de autismo. O uso de alguns medicamentos durante a gravidez aumenta o risco de transtorno do espectro do autismo. Um grupo menor de pacientes tem uma causa genética que a gente chama de monogênica. Tem um gene que é responsável por causar aquele autismo. Uma outra causa também genética é a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil é uma causa de deficiência intelectual em homens que pode, sim, apresentar como transtorno do espectro do autismo. Muitas vezes esses diagnósticos acabam não chegando junto com o aluno. Muitas vezes a nossa equipe, que acompanha aquele aluno no dia a dia da sala de aula, observa, os professores observam que existe alguma necessidade específica, que tem algum tipo de comportamento que é atípico, que não é um comportamento esperado ou para aquela faixa etária de idade, ou para aquele momento, ou algum comportamento inadequado, enfim, né? E aí a gente olha para isso. Primeiro, realizamos uma fala com as famílias e, junto com a orientação, com a coordenação, realizamos os encaminhamentos. É muito comum as meninas terem o autismo diagnosticado mais tardiamente, porque tem um fenômeno de mascaramento. Essas meninas, elas parecem que têm uma habilidade social um pouco melhor e elas conseguem entender como é que elas se encaixam ali naquele ambiente e demoram um certo tempo para a gente perceber esses sintomas, né? Esses sinais de transtorno do espectro do autismo. Então, é muito importante a gente estar atento, né? Porque às vezes a menina tem realmente essa dificuldade de começar, mas ela sabe que ela tem que começar e ela vai e começa uma conversa. Tem dificuldade de tratar de dizer assim, eu sei que eu sofro com isso, mas eu vou lá e faço. Então, se o objetivo é a gente tratar e diminuir esse sofrimento, a gente tem que estar com um olhar atento a essas meninas mais quietinhas que podem sim estar dentro do espectro do autismo. O profissional que atendeu na área médica, né? Que só o médico consegue dar esse diagnóstico, não ficou seguro o suficiente para poder dar o diagnóstico. Nós podemos entrar com as intervenções mesmo assim, né? Tanto no nível escolar, das adaptações que são necessárias, quanto no nível terapêutico, de fazer os encaminhamentos para aqueles profissionais que podem ajudar nas intervenções que são iniciais e a gente poder apresentar um futuro para essa criança de menos prejuízo, de um prejuízo menor nas questões de aprendizagem, né? Atualmente, o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, ele foi revisado pelo DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais. E, atualmente, não existem mais aqueles tipos anteriores, o Asperger, a Síndrome de Hett, outros transtornos do neurodesenvolvimento. Estão todos englobados dentro do transtorno do espectro autista. E existem critérios, os critérios, eles são clínicos para que a gente faça o diagnóstico do transtorno do espectro autista. DSM-5 é o novo código, né, que foi feito para o SID, onde vêm todas as comorbidades. Dentro do autismo, esse ano, né, nesse último DSM, entrou os distúrbios alimentares. Hoje a gente tem um número já de 80% a 90% dos autistas terem algum distúrbio alimentar. O transtorno do espectro autista não tem nada a ver com inteligência. Então, a gente pode ter autistas que são gênios, a gente pode ter autistas que têm inteligência dentro da média e a gente pode ter autistas que têm inteligência abaixo da média, ou seja, que tenham deficiência intelectual. Então, as três coisas são possíveis. Existem, sim, alguns autistas com altas habilidades. Eu sou mãe do Natan, meu filho tem autismo, ele tem três anos, ele é nível de suporte três. O nível de suporte é que ele agrediu a fala dele, prejudicou a fala do Natan. O Natan, com três anos e nove meses, ele não forma uma frase. Ele repete palavras, ele não desfraudou, ele não come sozinho, ele não toma suco sozinho. O Natan, ele precisa de ajuda para tudo. Mas, em outro sentido, ele é muito esperto. O Natan conhece o ABC, o Natan conhece as formas, o Natan conhece as cores. Ele tem uma inteligência muito grande, mas ele depende de uma pessoa para tudo. E hoje, o transtorno, ele é classificado em níveis de suporte. Então, a gente tem três níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E vai depender da necessidade que essa pessoa tem de suporte para realizar suas atividades de vida diária, para realizar comunicação, para realizar interação. Então, é muito a depender do nível de suporte que precisa. Recentemente também, bem recente esse ano, estão falando de um quarto nível, que é o autismo profundo. Mas esse ainda não está no DSM-5. Ele era uma criança que não aparentava ter nada de atípico. A gente descobriu na creche, as professoras identificaram e fizeram o encaminhamento do Natan para o posto de saúde. E é porque ele não falava, ele não pedia para ir no banheiro. Ele estava mais atrasado do que os outros colegas. Eu não acreditei, eu relutei. Eu disse que cada criança tem seu tempo. Vamos esperar mais um pouco. O Natan, ele pode vir a se desenvolver. Esse ano, quando o Natan retornou para a creche, ele estava mais atrasado. Ele regrediu muito no período das férias. Nós temos uma média, que são ali 25 alunos, vamos dizer, numa turma. Então, para a gente é mais fácil identificar que aquele comportamento não é adequado para aquela idade. Que existe uma etapa do desenvolvimento que não foi vencida. Mas, às vezes, uma resistência de... Será que ele não está indo no tempo dele? Será que o tempo dele é um pouco mais devagar, mas daqui a pouco ele vai alcançar esse marco do desenvolvimento? Às vezes, a gente percebe que é difícil para a família, num primeiro momento, receber o diagnóstico. Eles ficam com medo, em alguns momentos, de como isso será, né? Será que meu filho vai ser funcional, vai ser independente, vai ser feliz, vai se relacionar, né? A gente, como mãe, a gente lá no fundo pensa, Bah, mas e se não fosse? Se fosse apenas uma comorbidade, fosse apenas uma das questões que envolvem um autismo mais profundo? Eu entendo quando a gente fala assim, Ah, cada criança tem seu tempo. É verdade, cada criança tem seu tempo, mas existe um que a gente chama do neurodesenvolvimento típico. Existem alguns marcos do desenvolvimento que a gente precisa checar se aquela criança está atingindo ou não. Então, existem vários aplicativos, existem livros, existem, que estão disponíveis aí para o público leigo, que pode olhar se a criança sentou com seis meses, até nove meses, se a criança falou as primeiras palavrinhas antes de um ano, se está formando frases, se está formando, se está interagindo. Então, é muito importante acompanhar os marcos do neurodesenvolvimento e ficar muito atento a esses sinais precoces, porque isso vai fazer a diferença no tratamento dessa criança no longo prazo. Não aceitar, por exemplo, Ah, a criança não fala com dois anos? Não, mas é normal, o pai não falou, o tio não falou, não. Cada criança tem seu tempo. Não, dois anos. Se a criança não fala, não está normal, não está legal. Precisa verificar. Verificar se a criança vai na escolinha, se a criança chora demais, é aquela criança irritadiça, que tem dificuldade de se controlar, que não é birra, não pode ser só birra, né? Vamos ter um olhar mais cuidadoso, mais criterioso e tentar verificar se a gente consegue diagnosticar mais cedo. Porque o gap diagnóstico, entre os primeiros sinais que são percebidos e às vezes são negligenciados, por medo, por dúvida, porque não quer enxergar, até o momento do diagnóstico, a gente está falando de três, quatro anos. É muito tempo que a gente perde para fazer esse diagnóstico. Era bem séria a coisa aqui, porque ela gritava o dia inteiro e ele olhou para ela, fez a avaliação, ele disse ela tem um grande potencial e eu fiquei boba assim, porque, meu Deus, ele não está vendo. Eu pensei, ele não está vendo. Aí ele disse, não, não, a patologia nós vamos tratar. Naquela época não era transtorno, era tratado como patologia. Agora, daqui para frente, a senhora vai dizer que ela é bonita, que ela é querida, que ela pode. Numa consulta de rotina, lá por volta dos 13 meses de idade, eu tive que manifestar para a doutora que a Sofia estava involuindo. Ela parou de dar tchau, ela parou de atender pelo nome, ela parou de comer sozinha com as mãozinhas, como ela fazia até então. E com três perguntas eu recebi o diagnóstico de autismo numa consulta com uma pediatra. A doutora diz assim, ela imita? E eu comecei a pensar, não, ela aponta alguma coisa que ela quer? Não, ela vem atrás de ti assim e pede colo, dá os bracinhos que quer vir no teu colo? Aí eu, não. A doutora olha para mim e diz assim, é autismo, não tenho o que fazer. O diagnóstico precoce muda a vida daquela pessoa. Por isso que existe uma lei, inclusive uma lei federal, que toda criança com 18 meses deve passar por uma triagem. O pediatra geral deve fazer uma triagem. Existe um questionário que chama M-Chat, ele é aplicado por pediatras e aí você pontua, que vai avaliar o risco, é baixo, médio ou alto de desenvolvimento de transtorno do espectro do autismo. Se essa criança tiver um risco alto, tiver alguma suspeita, ela deve ser encaminhada por um especialista que tem experiência em avaliar neurodesenvolvimento e aí sim a gente já indica a intervenção precoce. Também teve o lado positivo que 15 dias depois nós tínhamos em casa uma equipe multidisciplinar para nos orientar sobre intervenção domiciliar. Tanto de forma oralizada, nos informando, nos mostrando como fazer, quanto com material escrito. E nos deixavam tarefas de intervenção para no cotidiano da Sofia nós fazermos algumas interações com ela que motivassem ela a se comunicar. Sempre dá a opção de escolha e dá duas ou três coisas para ver se ela aponta, se ela repete, se ela faz algum movimento nesse sentido. Porque a gente sabe que aos dois anos de idade a gente tem o período onde tem maior conexão neuronal. E essas conexões, a gente precisa fortalecer as sinapses boas, as conexões boas e com isso a gente consegue fazer a intervenção e desenvolver a habilidade social, desenvolver a habilidade de comunicação. Isso sim vai fazer a diferença. Se a gente demora no diagnóstico, a gente perde oportunidade para essas pessoas. Para as mães que talvez nesse momento estejam na angústia, na espera de um diagnóstico, seja que o diagnóstico não muda a realidade, o que muda a intervenção precoce. E aí então, foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Eu fui ensinando ela a ocupar o banheiro, fui ensinando as coisas de casa. O que nós orientamos sempre é buscar muito a oportunidade de interação social, fora da escola, não ter só as interações aqui dentro, mas que a criança participe também de esportes, participe da vida social da turma, vai nas festas de aniversário. Os nossos alunos são muito acolhedores. Eu acho que a inclusão hoje é um ganho muito grande, não apenas para a família que está sendo incluída, mas é um grande aprendizado para todos os que convivem. Então, se você agir nos sintomas, nas comorbidades, se você conseguir conduzir essas coisas, o diagnóstico não vai mudar aquela rotina, aquele cotidiano. Mas a falta deste diagnóstico para aquela família, que não tem como buscar profissionais na rede privada, no plano de saúde, ela impede, inclusive, que essa criança avance. Porque como que essa família vai fazer sem uma orientação médica, sem uma orientação terapêutica? Como que funciona isso? E a resposta é, não funciona. Aí a gente começou a buscar ajuda. Um acompanhamento, um CAPES, uma psicóloga. No SUS, a gente não encontrou, a gente não encontrou esse suporte. É muito difícil e é muito lento. Eu sentia que o meu filho estava sendo esquecido, sabe? O que eu sei agora é que ele é atípico. A gente sabe que ele tem uma necessidade de um acompanhamento especial. Ele tem direito a isso. A gente iniciou a psicopedagoga com ele. A gente teve uma profissional que nos ajudou bastante com o valor social, né? Foi o que a gente conseguiu ali estar realizando com ele. O Pedro, ele não atende ainda pelo nome, mas se a gente chamar Pedro, ele já sabe que é ele, então ele já se vira. O Pedro antes não dava as mãos, hoje ele pede colo. Não falando, mas com as mãos. Se a gente dizer, Pedro, dá a mão pra gente caminhar? Pedro, dá a mão pra gente caminhar. Ele já come sozinho, né? Ele já fixa o olhar na gente. Que é onde vai ajudar a questão da fala, né? Ele fez durante um ano e a gente já viu um progresso muito grande nele. Eu matriculei num colégio público aqui em Caxias, que eu tinha amigas minhas que licionavam lá. Quando chegou a véspera de começarem as aulas, uma amiga dessa, minha amiga me ligou, Suzana, o nome dela não consta na lista das escritas. A diretora simplesmente não aceitou, por causa do transtorno dela. Eu fui questionada pelas mães, as mães das crianças neurotípicas que frequentam esse ambiente, se elas, os filhos delas são obrigados a conviver com uma criança assim. Algumas famílias, não vou dizer todas, porque eu acredito que muitas famílias trabalhem, sejam boas pessoas, tenham mais o que fazer do que tentar expulsar uma criança de quatro, cinco anos de uma escola, porque ela não se encaixa nos padrões do príncipe e da princesa idealizados. Então, não é companhia para o meu filho. Isso, para mim, não faz sentido. Ela tem as limitações, mas ela também tem as habilidades. dela. Juntei as coisinhas da minha filha que já estavam num cantinho na escola e tirei ela dali. As escolas não tinham a obrigatoriedade de incluir. Nós vivíamos um paradigma que era considerado o paradigma da integração. Então, muitos alunos com deficiência ou dentro do espectro, eles estudavam em classe especial ou em escolas especiais. Hoje, as escolas da APAI ainda funcionam, mas muito mais no intuito de contraturno, de oficinas, ou quando o aluno realmente não apresenta condições e nem com um monitor de permanecer na classe regular. Na escola, ele não se integrava com as colegas, não socializava como era necessário, ele era excluído, ele não participava das atividades. E isso me incomodava, me deixava triste. As políticas vêm caminhando para que a gente tenha uma inclusão total, não mais uma inclusão parcial. As escolas recolares não podem negar matrícula para os alunos que são público de inclusão, não podem cobrar nenhum valor a mais, nem mesmo para aqueles alunos que precisam de acompanhamento em tempo integral do monitor de inclusão. Quem tem que fazer essa contratação é a própria instituição. E aí arcar, não só com os custos, mas também com as responsabilidades deste funcionário, que é o monitor de inclusão, na sua totalidade. Nossa filosofia é educar com qualidade todas as nossas crianças e jovens de forma humana e cristã. E entra diretamente dentro da nossa filosofia toda essa temática do autismo que a gente está refletindo. A gente recebe essa criança não apenas porque é necessário recebê-la. Fazemos questão que elas estejam aqui e que permaneçam conosco. Então, é necessário que tenha um educador especial também nas escolas, né? Para que eles possam acompanhar não só o aluno, mas também o monitor e os professores. Então, toda a equipe que trabalha no dia a dia junto com o aluno com autismo ou que tenha alguma deficiência, né? A minha filha com o autismo profundo que ela tem, a gente achou que ela não ia desfraudar num dado momento. Foi mais difícil? Foi mais difícil. Ela desfraudou aos 11 anos e 10 meses de idade. Ao longo do nosso trabalho, eles vêm com uma nova perspectiva de que, nossa, eu achei que ia ser diferente, eu achei que ele não ia conseguir, eu vejo que ele está evoluindo, eu vejo que ele está brincando, eu vejo que ele tem amigos. Acho que é muito importante as mães acreditarem que o filho é capaz e a gente não desistir, a gente treinar esse desenvolvimento e seguir insistindo mais um dia, mais um pouco, e a gente vem conseguindo. E, para nossa surpresa, a Sofia está lendo pequenas histórias, ela escreve em letra bastão, né? Em versais, só em maiúsculas. Mas ela é uma criança que, no tempo dela, ela está se desenvolvendo, está desenvolvendo a autonomia dela e está na escola. E eu fui acolhida, mais recentemente, ou quando eu saí dessa escolinha, onde eu tirei a Sofia, eu entrei no Laçalicarbo. Nós, como uma escola laçalista, na verdade, já temos como princípio, valores que vêm muito antes das políticas de inclusão. O bom pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. E nós, como escola, nós temos todo esse cuidado de pastores, de cuidado de nossas ovelhas, que são as nossas crianças e adolescentes, principalmente aqueles que mais precisam de ajuda. Então, essa caminhada nossa, ela vem se realizando já muito antes da questão legal de obrigatoriedade, de aceitação de crianças com autismo e outras deficiências, ela vem como princípio institucional, como princípio de inclusão para todas essas crianças que procuram a escola e nós temos a missão de dar o melhor de nós, fazer o melhor atendimento, visando esse crescimento, essa evolução dentro do tempo delas. Qual é o funcionamento? Fazem uma ficha de entrevista onde a gente conhece um pouco da criança. quando esse aluno é público de inclusão, junto com as coordenações de cada nível, nós também realizamos uma entrevista com essa família para que a gente possa conhecer um pouco mais desse aluno, para que a gente possa ver que tipo de terapia ele faz, quais são os outros profissionais que o acompanham. A gente faz uma anamnese muito completa, é um trabalho de equipe muito grande, nós trabalhamos muito juntas. A gente vai olhar para essa criança como um todo e vamos, dentro das necessidades dela, preparar a equipe, que são os professores, monitores, a equipe de coordenação também, para fazer o melhor trabalho durante o ano. Na frente do Colégio do Carmo tinha um baita lugar para estacionar, vou experimentar aqui. Se propuseram, ela fez o primeiro, repetiu, fez o segundo, repetiu, fez a terceira, repetiu, o quarto, repetiu, primário, que naquela época era primário. no quinto ano primário ela fez um e depois não quis mais e eu tirei. Ela já estava alfabetizada. Aí ela começou a desenvolver a pintura, desenvolvei a pintura e há pouco tempo, uns cinco anos, ela quis continuar estudando. Mas agora eu aprendo bem mesmo, já sou inteligente, né? Tem que copiar num livro com uma coisa para poder fazer certo, né? Mulher, Hulk. Alguns quadros e vinte e quatro. A namorada do Paulo Torte, a Margarita. Ela fazia essas histórias em quadrinhos. Ai, que amor. Eu adoro os maus. Ela fez o ensino médio e agora conta o que que tu gostaria de fazer. O que eu mais gosto de fazer? A faculdade não é geografia. Ela quer fazer geografia. Quando eu cheguei no La Salle Carmo, nós tínhamos muitas de pais que tinham dificuldade de entender melhor a forma como a escola queria acolher essas crianças dentro do espaço escolar. Por exemplo, a aula começa 1h15 e os autistas entravam 13h30. Então, os pais, em função do barulho, geravam um pouco de estresse para as crianças autistas. Então, nós tivemos, nesse período de 2019, muitos pais questionando essa decisão da escola. Mas um caminho que nós utilizamos muito com todos os nossos profissionais da escola foi o diálogo com as famílias. Então, essa família tem sempre as portas abertas. Primeiro, entender as famílias a partir do diagnóstico, da organização familiar e também as famílias entenderem, buscar, entender qual é o olhar da escola com eles. Pontos que a gente tem que ficar atentos no desenvolvimento, vamos observar se a criança não se comunica, o que nós podemos fazer. E eu acho que foi uma receita de sucesso nos últimos anos. Eu estendi a mão para a escola e disse, estou aqui para trabalharmos juntos, porque eu acredito muito nisso, na clínica, na escola e na família unidas. A principal preocupação minha também desse cuidado com essas crianças é a formação dos nossos profissionais. A escola oportuniza também essa busca de formação, de informação, para que a gente possa atender eles cada vez melhor. Então, nós temos parceria com instituições externas, desde a formação de monitores, a formação de professores, a formação de coordenadores pedagógicos e também da formação desses profissionais que eu acompanho diretamente nessas crianças no espaço escolar, que é os profissionais de inclusão ou de UAE, no espaço escolar. O nosso intuito é atender cada criança de uma maneira muito individual, dentro da sua necessidade particular. E eu fico com o menino Alan, o estudante Alan, autista não verbal. Eu ajudo a minha coordenadora a planejar algumas atividades pré-ditas pela professora titular da turma. E nós tentamos sempre, a cada dia, desafiá-lo de alguma maneira com uma atividade que possa avançar dentro da aprendizagem. Então, a gente observa uma evolução muito grande em crianças que entraram, por exemplo, sem diagnóstico há uns anos atrás, não era verbal, hoje se comunica, passou por comunicação alternativa, aí avançou, hoje se comunica normalmente. Então, é uma gratificação muito grande para a gente, a gente vibra muito ver todos esses avanços que são possíveis com o tempo. Essa evolução também que tem tido da aprendizagem das nossas crianças deve muito a esses profissionais que estão diariamente buscando caminhos alternativos, didáticas, novas, para melhor trabalhar com essas crianças de autismo no espaço escolar. Nunca tomou um remédio, desde o tempo, nunca. Há um cálculo, um remédio que eu tome é cálculo mais e pico. Agora ela toma remédio anticonvulsivo, mas para o transtorno mesmo nunca tomou remédio. Em termos de tratamento medicamentoso, não existe nenhum medicamento específico que pode ser usado no tratamento do transtorno do espectro do autismo. Agora, existem alguns medicamentos que podem ser utilizados no tratamento das comorbidades. Entre eles, a gente tem o canabidiol, ou, quando a gente fala de canabidiol, eu estou falando de um dos componentes do extrato de canábis medicinal. Então, é um dos componentes. Tem vários componentes canabinoides. O canabidiol é um deles. Para autismo, ainda não existem estudos com evidências científicas mostrando que existe, sim, uma comprovação científica de que o canabidiol vai fazer diferença no tratamento dessas crianças. Diferente da epilepsia. Quando a gente vai para a epilepsia, existem vários estudos randomizados, controlados, duplo cego contra placebo, mostrando uma evidência científica. Mas se a gente extrapola desses estudos controlados em epilepsia, neles tinha sempre um questionário que era percepção de melhora do cuidador. A percepção de melhora do cuidador era muito maior nos pacientes que usavam canabidiol. E que melhoras eram essas? Melhoras cognitivas. Melhoras que, para a gente médico, às vezes é difícil de avaliar, mas para a mãe, para a pessoa que está o tempo inteiro com aquela criança, a criança parece estar mais presente, ela está mais participativa da vida daquela família, fica menos agitada, menos hiperativa. Também está sendo estudado o canabidiol em hiperatividade, em transtorno de comportamento, em transtorno do sono, que também pode ser uma comorbidade no autismo. Então, apesar de ainda não existirem evidências robustas, que são esses estudos randomizados, controlados contra placebo, existem várias evidências menores e que estão sendo feitos estudos para comprovar se existe ou não essa eficácia. Então, ela começou o canabidiol, ela faz uso hoje, uma vez ao dia, 12 gotas, e tem auxiliado muito na questão da resposta ao estímulo. Então, para a Clarinha, ele foi positivo nessa dosagem e com as associações à clozapina, que infelizmente precisou começar a utilizar em função dessas desorganizações. Para o sono, ela segue associando melatonina, nós colocamos mais triptofano também. Então, e por questões de peso, como eu comentei, ela está com 90 quilos, tem uma ansiedade alimentar absurda. A gente tentou algum tipo de medicamento para auxiliar essa ansiedade, mas interferiram nos demais medicamentos neurológicos dela. Então, agora, a gente está utilizando essa que sendo e vamos ver que é a prosentia. E auxilia muito na quebra da fome por ansiedade, além de ajudar na questão do açúcar no sangue, enfim. Os medicamentos, está claro, estão hoje pela Defensoria Pública na Justiça desde novembro do ano passado, medicações todas, ao custo de quase 5 mil por mês, todas bancadas por mês. Eu ainda não consegui um paracetamol do Estado. Temos aqui no Instituto mães de três filhos dentro do espectro, mães em situação de vulnerabilidade social, 80% mulheres abandonadas pelos pares, mulheres mães solo, que lutam pelo seu sustento e que ainda dedicam a energia, o tempo que tem para investir e para batalharem ao lado dos seus filhos. Nós moramos num apartamento térreo e a gente perdeu tudo, os móveis, as coisas, mas tivemos isso de bom. Nossa, o Natan brinca. O Natan consegue brincar com as outras crianças, ele consegue não brigar, ele está se controlando mais. A comida que ele come aqui, eu não sabia que era um distúrbio que ele tinha. O Natan tem distúrbio alimentar, não é preferência. Eu, como mãe, eu não sabia como lidar com o Natan. Eu dizia assim, ah, o Natan tem uma preferência por comer macarrão. A comida do Natan tem que ser separada. Não, é um distúrbio que ele tem. Não é uma mania, isso é uma condição que eles têm. Então, assim, alguns só comem crocante, alguns só comem com mole, alguns só comem com certas cores, alguns comem só comida, não comem lanche. Então, a gente acabou adequando toda a nossa comida, toda a nossa cozinha para eles. Essa criança, por exemplo, só come Pringles no café da manhã, bife de hambúrguer, tudo separadinho conforme ou alergias alimentares ou intolerâncias ou até a questão de seletividade. Aqui a gente tem as nossas cozinhas todas separadinhas, né? Com comunicação alternativa para a criança não verbal poder pedir o que ela quer. E as cozinhas de conforto aqui, que são as geladeiras dos alérgicos. Aqui fica tudo separadinho para quem tem alguma alergia, alguma intolerância poder conseguir escolher. Então é uma geladeira que a gente não mistura as coisas com os outros. E aqui nós temos isso. A profissional que fez o cardápio do Natan. Ele come feliz. O Natan consegue brincar feliz, porque aqui tem os brinquedos que eles gostam. E aqui tem psicólogas voluntárias, está tendo terapias voluntárias. Então, eu estou feliz aqui por ele estar se desenvolvendo. Ele está repetindo mais palavras. Eu vejo o Natan mais... Olha! Eu vejo o Natan mais feliz. E para uma mãe, isso eixo o coração de alegria. As coisas materiais, nós vamos conquistar. Mas isso aqui é um presente de Deus. E eu estou pedindo para Deus que esse colo de mãe, ele não feche quando a gente voltar para nossas casas. que possa vir se tornar um centro. Que a gente possa ter. Que a gente possa ter esse acolhimento para os nossos filhos. Não é para mim. Para os nossos filhos. Aqueles que estão esquecidos lá em casa. E que a sociedade não vê. A dificuldade que é ter o filho atípico. É uma dificuldade. Tu não pode ir no supermercado. Não pode ir no shopping. Eles não se controlam. Eles precisam das terapias. Não é porque eu estou... Encerrou? Não é porque eu estou aqui. É algo que eu sinto. É algo que eu sinto. É o que eu quero. Que o meu filho tenha um atendimento melhor. Que o meu filho consiga se desenvolver para chegar no nível 1 de suporte. Que ele consiga... É o filho para o mundo. Não é para mim. A gente sabe que tem mãe aí que apanha o dia inteiro. De mãe que tem que segurar um filho que já está aí. Que nem a minha filha é super forte. E que é difícil de poder conter e acalmar. E que tudo isso poderia ser evitado com uma medicação adequada. Com uma terapia constante e intensiva. Porque isso o autista precisa de muitas modelagens sociais para poder se inserir nesse contexto de sociedade que a gente vive. A quebra do autista é essa questão social. Então é nisso que tem que ser trabalhado. E infelizmente a gente ainda tem muito que caminhar. Para deixar de ser uma sociedade que exclui e vira de fato inclusiva. que tem que ser que tem que ser Obrigado.